Psicologia no programa Encontro Marcado. Eu sou Karen Sejio Kovic, que vim aqui falar sobre saúde mental. Olá, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um sentimento que todos nós temos e nós já vivenciamos em algum período da nossa vida, que é sobre a tristeza. Nunca julgue esse sentimento, não julgue a sua tristeza. Quando nós julgamos esse sentimento, nós nos distanciamos dele, nós fingimos que ele não está acontecendo, nós tentamos camuflar essa situação e é muito importante quando a gente abraça a nossa tristeza, quando nós conversamos com ela, porque assim a gente consegue entender o que nós estamos precisando naquele momento. A tristeza é um mensageiro que deve ser ouvido. Ela é uma transição super importante que nos leva a entender esse sentimento sobre a vida. Ela te ensina a olhar as coisas de uma forma diferente e ela abre oportunidades, né? Para que a gente consiga ter alegrias, vivenciar nossos momentos no nosso dia a dia. Então eu gostaria muito que todos vocês pensassem sobre isso. Com mais carinho, com mais respeito, porque é um sentimento que nos aproxima de nós mesmos, para nós conseguirmos nos entender quem somos, para onde vamos e o que queremos. Se você não está dando conta dessa tristeza, procure ajuda médica e psicológica, sempre. Bom, por hoje é isso. Obrigada, um beijo e até a próxima. Obrigada, um beijo e até a próxima.